Música de Abertura 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 3 copos de uísque Moleque, para pra pensar Que bicho burro, pô Para pra pensar que bicho burro Porque é assim, ó Se ele falou pro policial Que ele tomou 3 copos de uísque Quantos ele tomou, na verdade? Para pra pensar Se ele falou que tomou 3, ele tomou quantos, velho? Fala 300, fala 300 Fugir? E se você mata a família de alguém? Atropela a criança? Não, eu tô bico Não, cara, não compensa Você tem que pensar Compensa, eu falo, compensa Compensa? Então vamos lá, irmão Vamos lá pro camburão Não, tô brincando, tô brincando Não, não, não Não tô brincando mais não, meu irmão Tô brincando, tô brincando, tô brincando Voltou atrás, velho Tão saindo da porta e leve Tão com 10 motos Eita, ó o sol na cara Carro não pega não Pega? Aqui não é incentivando a fuga não, velho Mas se esses motoqueiros Querem ganhar do carro Eles tem que ir pra uma zona de cidade Entrar nas vielas Fazer curva, né? No retão não vai dar não Ih, ih O outro tá na gude Aqui eles falaram assim, ó Aqui ele deve ter falado Vai pra lá que eu vou por aqui Um dos dois vai se lascar É 50-50 O vermelhinho ficou na gude, ó Nossa, o vermelhinho que rodou O azul ficou na gude, ó Vai, 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 tranquilo, vai Tô atrás de uma, KSL Tá saindo umas 10 motocicletas aí Deve ter moto roubada no meio, hein Vai saindo forte e leve Então saindo na forte e leve Saiu na forte e leve F! É, filho O capacete caiu, ó Tava amarrado Parou, perdeu, perdeu Deitar Por que que você correu? Fiquei com medo Medo de quê? Você tem que ter medo de bandido Não é de polícia, não Tá bom, desculpa Você já pensou Olha aqui Se você atropela uma criança Quebrou muito minha moto Tá toda fudida, já era Quebrou muito minha moto Tá toda fudida Já era Já era, filho E agora vai ficar tomando sapo aqui Até umas horas, ó Eita Quer fazer gracinha? Tem passagem? E aqui, ó Aqui ele mexeu com Ele mexeu com o polícia errado, ó Esse é o paga-sapo Esse é o novinho atitude, ó Eu vou falar todo mundo Que tem nesse batalhão aqui, ó Vou falar todo mundo Que tem nesse batalhão É o novinho atitude É o paga-sapo E aqui é o O filho do ex-policial, pô O bigodinho é o filho do ex-policial, ó Ele deixa esse bigode de PM Desde os 15 anos, ó Esse cara na família dele Todo mundo é policial O avô, o pai, o tio Todo mundo é PM Esse aqui é o novinho atitude Chegou agora Quer mostrar serviço aqui, ó Olha o poder onde você arrumou Ó Ó o novinho atitude Quer mostrar serviço, ó Ó Ó Tava fazendo nada Um foi pegar o capacete O outro tá pagando sapo Ele falou Eu não vou ficar sem fazer nada Tá gravando, pô Eu vou dar um conteúdo aqui Ele deu logo uma bica, ó Ó Pum, pro alto O Mirantes O Mirantes Ah, o Mirantes é PM Ele sabe que a minha leitura tá correta, véi Este grupo de motóquio Tá dando uma volta pela região de Brasilândia Aqui em Brasília tem Brasilândia Não Brasilândia Rapaziada, o bagulho é manter o respeito, mano Manter o respeito Não tem pra quem tirar os caras e respeitar, mano Exato Os caras tá no trampo deles A gente tá no nosso peão É, filho Que isso? O bicho saiu com cacetete? Padrão, né, filho? É, agora eu tô me voando na parede Imagina se o bicho mete a do aluno de direito, né? Ele chega e fala assim Ei, ei, ei Tire a mão da minha chave O senhor tá errado Você nem me pediu a chave Você não pode pegar Você tem um mandado? Você tem um mandado judicial? Pra botar a mão na minha chave da minha moto? E morreu Padrão monstro Pega esses choques aqui, hein? Doze morrolas, velho Respeita Ai! Que isso, garotinha, né? Porque tu não tem Que tu vai fazer isso com quem tem, não Que loucura, velho O bichinho magrinho, moleque Olha aqui, moleque Ela veio na maldade, hein? Ó, ó Abre as pernas Moleque, o bicho arreganhou Agora vem, ó Ó o prometido O que ele vai receber, ó Ó, ó Na frente, na frente O bicho não aguentou não, pô Ele Agora, ó Ela sai sorrindo E começa a revista em outro rapaz Esse aqui tá mais na gude Se ele for esperto Ele abre a perna Força o jeans aqui O jeans vai dar uma segurada Legal Esse daqui do taquetel Foi muito F, pô Porque o taquetel Não segura nada, velho Se tiver sem cueca Então, F demais Agora aqui na calçadinha Já dá um alô Vamos ver Tá Tá achando graça Casado é ela, né, ó Isso, pô Caralho Não, aqui foi Aqui foi Do primeiro, pelo menos Ele tava Mas o que eu falei Sobre a calçadinha O que essa calçadinha Aliviou a pancada Pra ele Foi good, hein Ó Ó Ó Na pontinha do pé Olha aqui, ó Olha aqui Ó Algum tempo depois O motocon foi averiguado E liberado F saco, né Mas aqui o que rolou Foi claramente Você viu que Quando eles estavam de rolê Esse grupo aqui O cara já desceu Com um cacetete Já tinha rolado Alguma coisa Alguns minutos antes, né Salve, pessoal Primeiramente Eu gostaria de agradecer Todo mundo aí Por vocês curtirem O conteúdo Por vocês assistirem Os comentários e tal A edição, né Vocês estão gostando bastante E eu queria convidar vocês A se inscrever No meu terceiro canal, né Porque tem o R4.1 Sports R4.1 Cortes E agora tem o canal Meu Leandro R4.1 Lá eu vou postar Umas gameplay React, por enquanto Mas qualquer outra coisa Lá que eu inventar Eu vou estar postando lá A edição é o mesmo padrão daqui Às vezes até um pouquinho melhor Ali eu dou uma caprichadinha a mais Então os vídeos estão bem dinâmicos Bem da hora de assistir Não vai tirar muito seu tempo Tá saindo vídeo todo dia lá Então se inscreve lá Dá essa força Que eu vou agradecer demais Beleza? Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau